Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Judgment pra vocês, essa aqui é a parte 21, vamos seguindo aqui pra reta final do jogo, beleza? Estamos aqui no capítulo 12, deixa eu só ver aqui, certinho, é capítulo 12, atrás das portas fechadas, deixa eu ver a gravação aqui se tá indo tudo bem, tá, minha voz tá saindo, o jogo tá normal, fluido, beleza? Então, conto com o apoio de vocês, se gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar, compartilhem se possível e comentem aí, seja no futuro, bem depois que essa série já tiver saído, pode comentar que se o YouTube me notificar, eu vou responder, tá bom? E é isso pessoal, vamos lá, pegar as coisinhas aqui do pessoal. E aí, eu vou colocar a coisinha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, antes da minha voz, eu estava aqui, foi abonundada no batom. E aí, o que é um ato? Onde está ajeita de Kajihira? Onde está ajeita da gente, sabe? Tchau, tchau. E aí Lembrando galera, não dá pra prender o cara se a gente não puder ter as provas na mesa, né? Bora lá, Kikunoia. Eu percebi durante a série, galera, que vem dando umas pequenas travadas em alguns trechos, né? E geralmente são em capítulos que o jogo tá pesando mais. Peço desculpas, eu só percebi isso olhando aí os últimos vídeos, né? 17, 18, 19, 20, eu dei uma olhada depois. Eu não olhava porque pra mim tava tudo de bom. Mas tem alguns trechos que travaram e eu sei que não foi uma... Como é que eu posso dizer? Uma boa imersão na série, né? Desculpe pelo meu processador ser uma merda. Que é o I3 de 9ª geração. Por isso que eu falei, acho que o Lost Judgment eu só vou gravar quando eu trocar esse processador e placa-mãe. Porque gravar desse jeito aqui não dá não. Eita! Pera aí. Pronto. Se der tudo certo, nesse vídeo eu já... Pelo menos inicio o capítulo final e pronto. Bora. Pelo menos inicio o capítulo final. Pelo menos inicio o capítulo final. E aí Não tem certeza de que não há certeza. Se você se vê, agora, você vai me dar um pedaço. Você não vai me dar um pedaço para mim. Você vai me dar um pedaço para você. Mas, senhoras e senhores, se você não me chamar de me chamar de mim, você já sabe o que você está fazendo? O que é realmente? Você tem que ver com você. Para o que é isso? É isso aí O objetivo de chamar o nome, é o que eu vou falar para o patrocinador. O outro que eu ligo antes, foi feito por um grande futebol. Mas você já fez isso. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo lá O negócio vai ser no tribunal Ferrar com esses caras Recrute a Saori novamente Ai 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 viu Vamo lá Corre Iagami Ó o Onumi Tio ali O mascote do Yakuza 6 É uma secundária ali É uma secundária Eagami-san Né Saori-san É 実ária já teve uma apresentação mas A apresentação? Vou me perguntar? Depende do que isso é Me perguntar É verdade? É... Sim Então, eu quero dizer que... Saori... Eu gostaria de enviar um pedaço de Hany Trap Um pedaço de Hany Trap? É um pedaço de vermelho de um homem Eu sou? Eu sou? Saori... Você está fazendo o Hany Trap? Ei, você está bem? O meu inimigo é o seu trabalho de Hany Trap Eu vou me dar para ele para o seu trabalho Eu vou me dar para o seu trabalho Não é mentira Você vai ficar com uma espécie de Hany Trap? Você vai ficar com uma espécie de Hany Trap? Não, não, não... Você vai ficar com uma espécie de Hany Trap? Você vai ficar com uma espécie de Hany Trap? Saori, você não pode me perguntar mais nada Eu vou ficar com uma espécie de Hany Trap Eu vou ficar com uma espécie de Hany Trap Eu vou pedir a Saori, mas... Saori, você é o que é o Hany Trap? É um homem importante! Ah... Você está com uma espécie de Hany Trap Ah... Não... Eu sou uma espécie de Hany Trap Eu sou um amigo que é muito importante Eu sou um amigo de Hany Trap Eu sei, eu sei... Eu vou me installar Mas essa moita... é um amigo de Hany Trap Claro que eu sou, mas o Trap O que é isso? O que é isso? Eu vou falar para o seu lugar. Antes de começar, você pode pedir a Saori? Eu não vou fazer isso. Saori... Eu vou fazer o seu inimigo. Obrigado. Entendi. Então, vamos fazer isso! O que é agora? Se você quiser, eu só vou fazer o seu apoio. Ah, sim. Então, eu vou fazer o seu makeup. Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é? Coatei? Por favor, você tem o seu apoio no versículo. Você tem o seu apoio na produção. Você também tem o seu apoio. Você tem o seu apoio na divulgação. Você tem as entendi como um vídeo de steal. Eu. A coragem, deve ser o seu apoio no meio e tipo de vóio. O seu apoio é um pouco soco. Eu não posso ter esse apoio no meio. Saori é uma figura cara, gosto bastante dela, personagem legal. Saori, você está aqui, a美容室 de Cherry. Sim. O que você está fazendo? Você viu a sua figura na caba. É assim, mas... Hoje é diferente, não é? Saori é um artista. É um artista de conhecimento. É uma espécie de colorado que os homens brilhassem. É uma espécie de olho. É uma espécie de olho. Mas... Saori é uma espécie de make-se. É uma espécie. Não pode ser. Mas... Pronto, e lá vamos nós de novo, né? Pelinho eu não mexi da outra vez, não preciso me mexer agora também. O olhinho azul bonito pra atrair. O olhinho azul bonito pra atrair. Aí, deixar assim. Eu ia deixar o cabelo igual, mas vou mudar um pouco dessa vez. O olhinho azul bonito pra atrair. 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 O olhinho azul bonito. O olhinho azul bonito pra atrair. O olhinho azul bonito pra atrair. O olhinho azul bonito pra atrair. Exatamente. Eu vou começar a ter para atrair. Saori 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 Aqui Próximo dia Agora, você precisa de um homem em conversa com um homem. Por isso... O que você quer dizer? Por favor, por favor. Você me manda? Sim. O que você quer dizer? 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 Maldita a gente não está me empolgando. Por isso... ... Se você deixa o fato de se separar do Acredito. Sim. Você está terminando do Acredito de Saori. Depois, você vai me chamar o Acredito de Câmara. Concentral do Acredito de Câmara. Se você for fazer um erro, um time de se separar do Acredito? Tchau, tchau. Primeiro, vamos entrar no lobby. Vamos conversar com o envio para o envio para o envio de Kido. Eu vou pedir para o envio de ADDEC-9. Entendido. Por favor. Você é o convivio? Não, não é assim, mas vamos para o envio de Kido para o envio de Kido. O envio de envio? Eu sou o envio de Kido para o envio de Kido, e eu vou pedir para o envio de Kido para o envio de Kido. Não há nada de ver com o envio, mas... Ah, é isso mesmo? Mas... o que é que eu vou fazer? Senhorita, você pode me descer mais um pouco. Ah, não... Não me perdoe. É um pouco de envio de Kido para o envio de Kido. É um pouco de tempo. Eu vou ficar com o envio de Kido para o envio de Kido. Certo, euicky o envio de Kido para o envio de Kido. Eu consigo sempre fazer outraatively III tarde do envio de Kido para que eu seja outro lugar, Mas dura. Ah… eu disse do envio de Kido para o envio de Kido. Ok, uma vez eu marqueincase o envio de Kido Pan. Ah, o Shiro Saki. Não, é lindo. Então, vamos para o meu quarto. Você está bem? Obrigado. O que é o centro? O que é que você está fazendo? Você tem que ter cuidado. Mas, por isso, me ajudou. Se inscreva no canal. Eu vou desculpar. Hoje, não me desculpe. A câmera está mais um pouco mais. A partir de 15 segundos. Está bem. O que você quer fazer com o Shirosaki? Como é o brandy? Eu estou bem amando. Então, vamos lá. Vou fazer isso. Não se não vai vir, né? Eu acho que vai ser um intervíduo. É bom, Saori. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é muito bom. Esse brandy... Será que vai vir o seu corpo? Sim. Saori, vamos lá. Um botão aqui. Sim? O que? Ah, não. Não, não. É um pouco... É um pouco... Sim, sim. É um pouco... Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? E aí 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 E aí